Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já está no ar. Inicia hoje o mutirão para o julgamento de cerca de 1.500 processos envolvendo violência doméstica no Tribunal de Justiça do Amazonas. A repórter Priscila Mello traz as informações. Pois é, ao todo são mais de 17 mil processos de violência doméstica e familiar contra a mulher. E o objetivo do mutirão que começou hoje aqui no segundo juizado é que esses números de processos diminuam. Nessa etapa do mutirão são 1.500 audiências agendadas. Nós esperamos concluir pelo menos 70% desse número ajudando a reduzir o acervo acumulado. A campanha é nacional e aqui no Amazonas vão ser duas semanas e vai até o dia 26 deste mês. Então são mais de 1.500 audiências previstas para serem atendidas no mutirão. É um mutirão que envolve todo o sistema de justiça. A UAB, a Defensoria, o Ministério Público e a magistratura. Nós pautamos em torno de 1.500 audiências. Esperamos concluí-las. A expectativa é que pelo menos 70% dessas audiências sejam atendidas. Segundo a Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher, foram mais de 5 mil ocorrências registradas no primeiro semestre deste ano. As vítimas que estão entre essas 1.500 audiências foram notificadas para vir aqui na segunda e na primeira vara que funciona na Zona Leste. O mutirão vai funcionar de segunda a sexta-feira das 8 horas até as 6 horas da noite. Priscila Mello para o Boletim Tempo. Obrigada Priscila. E no domingo, Dia dos Pais, pelo menos dois homicídios foram registrados na capital. Em um dos casos, um homem supostamente ligado à família do Norte foi encontrado morto na Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste. Por volta das 6 horas da manhã, Emílio Martins, filho de 22 anos, foi encontrado pelo próprio pai, próximo à casa em que morava, na rua Marciano Armou, na Cachoeirinha. Foi quando eu abri a porta aqui, eu enxerguei ele. Meu Deus, eu vi o sangue e mataram meu filho. Já pensou? Segundo informações da família, a vítima foi morta a pedradas. Ele estava com ferimentos na cabeça e no rosto. O jovem saiu de casa na noite de sábado apenas para fumar um cigarro, mas não retornou. Os vizinhos não viram nenhuma movimentação. No outro caso, na Colônia Antônio Aleixo, um homem de aproximadamente 20 anos, ainda não identificado, foi encontrado por um vigilante com dois tiros na cabeça e outro na perna. Ele tinha uma tatuagem de flor no braço direito. De acordo com a polícia, pertence à facção criminosa Família do Norte. Os casos devem ser investigados pela delegacia especializada em sequestros e homicídios. E durante a tarde de domingo, o Corpo de Bombeiros resgatou dois corpos. Um deles era de um adolescente que se afogou enquanto tomava banho na praia do cemitério do Mauazinho. As informações com o Sara Lencar. É isso mesmo. Durante esse domingo, o Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar dois corpos. O primeiro caso foi por volta de meio dia, próximo à estação de bombeamento da empresa Manaus Ambiental, no São Raimundo, zona oeste da cidade. O corpo era de um homem que ainda não foi identificado e as causas da morte também não foram reveladas, já que o corpo estava em avançado estado de decomposição. O segundo caso aconteceu por volta das duas e quarenta. Um adolescente de 16 anos, Rudi Miller Souza de Souza, se afogou enquanto tomava banho perto da prainha do cemitério do Mauazinho, na Zona Leste. O corpo foi resgatado por banhistas antes da chegada dos bombeiros. Os corpos foram encaminhados ao IML para os procedimentos legais. Eu volto com você ao estúdio. E ontem os cemitérios da cidade ficaram movimentados. Muitos filhos dedicaram um pouquinho da manhã para prestar homenagens aos pais. Cerca de quarenta mil pessoas passaram pelos cemitérios durante a semana. No Parque Tarumã, na zona oeste da capital, a movimentação foi grande durante toda a manhã. Joyce costuma visitar o túmulo do pai aos domingos, mas nesta data especial trouxe a família para fazer orações. Só que hoje nós tiramos para vir família, todos reunidos, fazemos nossas orações e oferecer nosso presente para ele hoje. São nossas orações unidas aqui. Já Carlos veio acompanhar a esposa que prestava homenagem ao pai. Mesmo debaixo do sol, ele apoiou o sacrifício. A gente está aqui fazendo essa homenagem no sol quente, mas que vale a pena, né? Conforta o coração e eu espero que esteja num lugar bem tranquilo. E teve gente que aproveitou a data para ganhar dinheiro. E até tinha promoção. Nesta banca, além das flores, quem comprava três velas levava uma caixa de fósforo. O kit saía a dez reais. Tem que entrar em promoção mesmo, né? Porque tudo vale, né? Não vale é não ganhar nada, né? Mas quem entra na promoção, tudo vale. Pelo menos quarenta mil pessoas passaram pelos dez cemitérios aqui da capital durante toda a semana. O Dia dos Pais é a terceira data de maior movimentação. E no cemitério São João Batista, na zona centro-sul, muitas famílias também vieram prestar suas homenagens. Esta aposentada acendeu velas e rezou pelo pai. Dia dos Pais, aqueles que nos educaram, pais que trabalharam muito para que nós sejamos hoje o que somos. A eles, a nossa homenagem. Aqui está a família nova. E eles merecem. E olha, uma feira de artesanato promovida por um instituto que capacita artesãos locais, reuniu arte e cultura no Paço Municipal, no Centro Histórico da Cidade. Durante a feira, mais de quarenta artesãos do Projeto Social Instituto Amazônia, que promove capacitação para os moradores do entorno do Paço, expuseram seus trabalhos de artesanato e culinária. Então a gente começou a ver com a comunidade, validar com a comunidade o que seria importante para eles. Então, buscamos o caminho da requalificação. Então a gente vai do artesanato à artes, à gastronomia. Então tudo que eles solicitam, a gente corre atrás. A Cristiane fez o curso de culinária e agora trabalha com pipocas gourmet. Eu tive o prazer de participar desse curso de culinária, no qual eu aprendi várias técnicas de pipoca gourmet. E hoje estou aqui. Já esta design faz quadros com frases e desenhos personalizados. Então a minha proposta é revitalizar o bordado, trazendo uma nova proposta, novas cores, novas formas, para mostrar que o bordado é uma coisa atual e que jovens podem se interessar e podem decorar a vida com o bordado também. Esta carioca aprovou a iniciativa de usar um espaço histórico para reunir arte e entretenimento. Bom, eu já esse espaço aqui maravilhoso mesmo sem a feira. Com a feira então, é espetacular. Eu acho que é uma iniciativa muito, muito boa. O evento deve acontecer uma vez a cada mês no centro da cidade. São 10 horas e 9 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho